Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, hoje nós vamos falar com um grande homem de Deus, um amigo meu na verdade ele já participava muito de programas de debates montenados na geral e hoje Deus tem usado ele num local onde de fato precisamos muito orar e precisamos da paz de Deus, mas ele vai falar um pouco do trabalho desempenhado lá não só com eles, mas com todos os pastores da região, algo muito bonito que também Deus está fazendo acho que é um dos momentos de maior hostilidade, maior guerra que Deus levanta, uma união que é necessária para a restauração de qualquer local, mas antes da gente apresentar ele, eu vou na central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem pastor Ronaldo? Tudo bem André? Tudo bom, nosso convidado de hoje vem lá da Vila Kennedy, a gente tem muita gente que assiste a Boas Novas já ligou de lá, já é semeador de lá, está bombando lá a Boas Novas É verdade, inclusive um grande semeador nosso aqui é o pastor João Neres lá da Assembleia de Deus é o West Church Mission, né? Tá bom, tá em inglês, gostei, hein? Pois é, WCM fica aí fora, hein? Como é que é o nome? West Church Mission Tá bom demais, rapaz Ó, mas se a gente fosse brincar aqui, o pastor Silas Cavalcante diz que é this book is on the table, uma brincadeira que tem entre eles aí e o pastor Michael aí está sempre no antenados, né? A gente sabe do trabalho bonito que o pastor Michael faz ali na Vila Kennedy também Já apresentou, vou apresentar o nosso convidado, só no bloco que vem, né? O pastor Michael já está aí com a Chico, né? E já escangalei tudo, hein? Já mostrou, tá tudo certo, tá tudo em casa E o pastor Silas Cavalcante brinca também, participa do antenados o pastor João Neres, um grande abraço e a igreja é semeadora aqui também, fiel aí e mando já um grande abraço para o pessoal E lembrando ainda, André, falando de semeador a Bia, lá do Pará, ela perguntou assim poxa, por que a gente não tem mais programação infantil aqui na Boas Novas? A gente já tem uma faixa, né? Diária, não é verdade, André? Que é um milagre até Poucas emissoras no Brasil TV aberta praticamente não tem mais faixa infantil, né? Não tem mais, nada infantil, é verdade Só TV paga, acaba, é verdade E só uma rede aberta só que ainda mantém Então é muito caro E é um grande milagre, né? E a gente explicou ali para a Bia, André como realmente é um grande milagre, inclusive Nós temos essa faixa infantil As franquias são caríssimas, né? Investimentos muito altos Licenciamento de conteúdo, dublagem É muito complicado Pois é Então, a importância do projeto de semeador para a gente continuar avançando aí com a melhoria do nosso conteúdo Tá certo? Agradecendo a Deus pelo que já temos e estamos certos que podemos e vamos fazer mais Agora queremos aí o nosso semeador colocando a fé em prática e semeando na Boas Novas para a gente continuar avançando Então, estou aqui, André Enquanto o programa vai rolando aí aguardando o zap do pessoal o e-mail, a ligação também Estamos aqui de prontidão aguardando o contato do povo aí Deixa eu até anunciar também, Ronaldo Claro que isso aí está em fase ainda de construção, de desenvolvimento Mas logo, logo ainda mais para as pessoas que estão falando de conteúdo infantil A gente, de fato, tem uma faixa de uma hora infantil todo dia Além disso, a Boas Novas começou a produzir conteúdo infantil Três palavrinhas Depois tem o cross Em julho, agora nós vamos lançar um conteúdo novo infantil também baseado nas músicas da Arpa Cristã Missão Arpa Sensacional É um desenho animado que tem como temática Enfim, a gente vai explicar ainda não vou estragar aqui a surpresa Então a gente está produzindo esse conteúdo que em julho vai ser lançado Fora isso nós estamos também desenvolvendo um aplicativo Porque criança hoje em dia ela a gente tem que entender como é que elas consomem as coisas Então criança assiste eles assistem Mas, meu irmão, dá um tablet e um celular na mão de uma criança você vai ver que ela domina Então nós estamos entendendo como as crianças hoje tem o hábito de consumir conteúdo, vídeo, desenho A Boas Novas está produzindo lá para agosto e setembro um aplicativo com, assim pelo menos uns 20 conteúdos de desenho animado jogos e tudo tudo com base cristã desenhos animados cristãos ou seja, como se fosse um canal de televisão num aplicativo num iPad num tablet que é realmente onde a criança gosta de assistir e mexer Então fique ligado na programação da Boas Novas e claro se mantenha um semeador fiel contribuindo em dia para que a gente possa exercer executar todos esses projetos infantis que sonhamos fazer Tá bom? Eu vou para um rápido break Na volta a gente conversa com o nosso convidado de hoje que já foi apresentado o Maicon, nosso amigo está aqui Eu volto já já Honra de receber aqui Maicon Lima Ele é pastor e líder do projeto O tempo é agora Maicon, meu parceiro Obrigado pela tua presença aqui Eu trouxe, na verdade por amizade também com o pastor João Neres e acho que todo mundo Deus está fazendo algo muito grande na Vila Kennedy Para quem não conhece acho interessante primeiro a gente explicar o contexto onde fica e o que é a Vila Kennedy com o texto do Rio de Janeiro para a gente trazer a baila aqui o que Deus está fazendo Tem um versículo bíblico Eu não vou lembrar exatamente Maicon como está escrito na Bíblia Mas ele falava assim Foi no tempo de Herodes que Jesus nasceu e veio até aí Para mim foi muito interessante uma vez que Deus me deu um sentimento interessante sobre esse versículo porque quando ele fala no dia do nascimento do Redentor o dia do nascimento de quem vai resgatar o mundo o dia do nascimento de quem vai perdoar os pecados ele descreve como o tempo de Herodes Então a gente vai na Bíblia o tempo de Herodes é um tempo muito difícil de perseguição de guerra de perversão E é exatamente no tempo de Herodes que Deus mandou uma alma e lá e que a humanidade já pode ter O nosso Salvador Então eu entendo assim que quando o negócio está muito complicado esse é o momento que Deus escolhe para fazer grandes coisas E quando a gente fala do corpo de Cristo é através da união Eu acho que esse é o momento que vocês estão vivendo lá Embora continue muito complicado mesmo e tu vai explicar para a gente Deus tem escolhido esse momento para fazer algo diferente lá Verdade Explica para vocês onde fica a Vila Kennedy e o que está acontecendo lá Vila Kennedy é uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro Essa comunidade ela nasce oriunda da favela do Esqueleto na UERJ ali naquele prédio da UERJ Antes dela se formar de fato a Vila Kennedy se aglomerou ali ou melhor pessoas que futuramente viveriam na Vila Kennedy Então tempos à frente se desapropriaram se abrigaram as pessoas dali e construíram uma comunidade para as pessoas viverem Minha família é raiz veio do Esqueleto meus avós meus pais minha mãe chegou na Vila Kennedy com 12 anos meu pai com 19 e eu nasci e me criei em Vila Kennedy eu tenho sofrido na pele viver e morar num lugar onde a gente vive com hostilidade eu por exemplo perdi dois irmãos assassinados envolvidos no tráfico de drogas possivelmente eu deveria estar não era para estar aqui contando essa história talvez né eu acredito que o papel da igreja ela tem uma finalidade incrível porque eu fui salvo pela palavra pregada ali eu decidi entregar minha vida para Jesus ainda muito sem entendimento com 12 15 anos de idade não lembro exatamente e eu tenho certeza que isso fez total diferença na minha vida a comunidade da Vila Kennedy ela vive uma disputa por território de comércio de droga e aí vive um conflito hoje a gente tem um batalhão 14º batalhão de polícia a gente tem também um batalhão de vias especiais que é o BPVE e tem também instalado hoje uma UPP que é a pacificação mas ainda a gente tem muita dificuldade com relação a isso está impedido a gente de ir e vir e aí quando você falou que no tempo de Herodes Jesus nasce em tempos difíceis nascem grandes homens e eu quero acreditar que diante de toda essa dificuldade que eu vivi tanto na minha família e hoje vivendo na comunidade eu tenho eu tenho forjado meu caráter através dessa dificuldade e conseguido desenvolver um trabalho incrível e muito relevante na comunidade qual era a sua idade quando seus irmãos faleceram? o que morreu por último deve ter uns 4 anos atrás 5 recente muito recente e todos muito jovens o que morreu mais velho tinha 22, 23 anos de idade e eu tenho um irmão hoje que ainda tem problema com droga e a gente continua trabalhando para lutar em favor da comunidade eu desejo viver quando eu digo que entreguei minha vida para Jesus eu digo André que a única forma que eu tenho que provar que eu entreguei minha vida para Jesus é servindo as pessoas é colocando a minha vida à disposição oferecendo os meus talentos a minha capacidade isso é muito fundamento do ministério local que hoje você lidera vamos dizer assim perfeito isso há 5 anos atrás nasce um projeto que desenvolve uma igreja e a gente tem lá distribuído um número relevante de comida para as pessoas a gente vive é muito de comunidade ter um ambiente uma prática chamada ostentação existe um desequilíbrio muito grande em comunidade as pessoas que tem condições elas ostentam carros joias e casas às vezes até confortáveis mas na mesma comunidade onde vivem pessoas com essa categoria também tem gente que passa um fome essa é a palavra e eu penso que a igreja é a resposta que essa sociedade precisa que essa comunidade precisa é o que eu entendo e dentro claro desse fundamento próprio que Deus te deu como visão de igreja local ou de um ministério de comunidade local além de dar alimentos vocês constroem casas vocês servem de fato as pessoas que ali convivem por conta disso eu por exemplo eu nasci numa família muito pobre enfim sou origem de uma família pobre e eu me identifico muito com a comunidade porque ali desenvolve todas as pessoas eu perdi dezenas de colegas que soltavam pipa comigo que jogaram bola enfim que se cresceram desenvolveram e isso é normal para todas as crianças que crescem provavelmente porque como é uma comunidade todo mundo se conhece todo mundo já perdeu ou um parente ou um amigo muito próximo por causa de drogas ou de confrontos mas é uma coisa que às vezes eu não consigo entender André porque a comunidade ela tem um potencial muito grande é uma comunidade com uma média de 100 mil 120 mil habitantes tem muita gente o comércio é bacana de uma cidade grande ela tem um potencial imobiliário muito grande mas com isso com essa hostilidade na comunidade tudo acaba sendo prejudicado a gente perde os comércios começam a perder enfim desenvolvimento os imóveis por exemplo as casas que você constrói às vezes e que vale um valor mas as pessoas não vão querer pagar então não só sofre uma parte da comunidade sofre todo mundo com a hostilidade e eu entendo que a igreja ela tem um papel fundamental para trazer o elevo só para te explicar 250 igrejas existem na Vila Kennedy hoje é muita muita igreja 100 mil pessoas 250 igrejas a gente chuta que existe em média 20 a 30 mil cristãos na comunidade hoje 20 a 30 mil é um número muito relevante para a gente ainda aceitar que isso ainda esteja acontecendo na comunidade ainda é um pouco desconfortável para mim entender porque eu penso que quanto mais pessoas se convertem é mais luz é mais amor é mais o bem é mais justiça é mais igualdade então ainda a gente precisa de rever alguns conceitos nossos com relação aos nossos números de avanço de conversão para a gente avaliar de fato que tipo de cristianismo a gente está fazendo ser relevante na sociedade eu não sei se eu sou claro não é muito claro e eu acho que lá aconteceu talvez um pelo menos um embrião de algo que eu acho muito bonito por causa dessa dificuldade meio que encurralou as igrejas ou empurrou elas perfeito essa é a palavra empurra elas a unir que é uma coisa que não era para ser empurrada não precisava ser obrigatório mas a ocasião aquilo que eu estou falando às vezes a ocasião complicada o tempo de heróis requer ou esforça situações como essa incrível isso existe uma aliança das igrejas isso é a parte melhor que eu posso falar porque hoje eu encabeço junto eu faço parte da comissão de atividades desse conselho de pastores eu recebo os pastores lá na minha casa a gente tem feito reuniões encontros a gente tem desenvolvido uma relação uma aliança isso é incrível o que tem mudado por causa disso muito bom acho que fora da realidade também da comunidade mas nas igrejas porque assim eu sou membro de uma igreja eu vejo meu pastor tendo uma convivência em uma união com o outro é fantástico isso vai gerando uma cultura ou uma outra cultura uma nova cultura na cabeça porque até então a gente vê facção mas tem na igreja também é uma disputa quase que política tanto territorial quanto numérica de membresia eu costumo dizer que quase que sempre a gente não converte ninguém a gente tem adesões as pessoas não estão se convertendo estão aderindo agora eu sou da igreja parece que o mesmo número de pessoas o mesmo lixo um nível flutuante de gente que vai por vários e aí enfim sem querer a gente como pastor começa a brigar por esse nicho nesse nicho o número de gente e a gente acaba perdendo um pouco da ética mas glória a Deus está nascendo uma aliança de pastores na comunidade eu quero aproveitar mandar um beijo para o pastor João Neres enfim todos os pastores eu não tenho como citar porque são dezenas de pastores eu vou acabar sendo injusto como o pastor João Neres é uma pessoa muito querida minha eu cito ele porque é uma pessoa muito especial para mim então é um homem de muita importância nessa aliança tem uma efetividade uma relatividade muito ele é muito efetivo e qual o intuito dessa aliança? o que acontece? é um embrião eu costumo dizer que nós estamos grávidos a gente está grávida a gente precisa de começar a sentir as dores do parto para a gente começar a ter a ideia contrações daquilo que a gente vai gerar eu quero ter certeza que a gente vai estar trabalhando por algo relevante ainda ainda a gente começou fazendo um café entre os pastores fizemos uma vigília que foi incrível em um curto tempo a gente botou uma média de 400 a 500 pessoas numa vigília dentro de uma igreja e aí começamos a nos organizar botar crente em vigília irmã isso é incrível por exemplo eu fui o último que falei foram três pregadores eu fui o último a falar e eu percebi o povo lá até o último acho que a vigília acabou seis horas da manhã e tinha lá uma média de umas 300 pessoas 400 pessoas foi incrível então eu penso que essa aliança vai desenvolver vai dar frutos muito produtivos eu acredito nisso eu estou colocando minha esperança nisso eu quero acreditar nisso uma das ações oriundas desse embrião dessa aliança foi uma cruzada evangelística de todas as igrejas quase evangélicas da Vila Kennedy eu quero mostrar um trecho da cruzada pra você veja só nós estamos mostrando que a igreja de Jesus está disposta e pronta pra guerrear de joelho e nós vamos orar nessa hora dizendo que todo espírito da morte será repreendido banido destruído aniquilado vai perder força porque a igreja de Jesus o exército de Cristo se levanta nessa hora pra destronar as hostes do mal imagens de celular que foram feitas durante muita gente também foi pra essa foi a gente fez fizemos essa vigília logo em seguida a gente começou a se organizar pra fazer essa cruzada que aconteceu no último dia foi dia 27 de maio a gente chuta aí que a gente ainda não consegue ter números pra saber exatamente mas tinha muita gente tinha muito mais de duas mil pessoas tinha um número muito relevante muito ainda não é como eu te digo nós estamos grávidos ainda não é exatamente tudo o que a gente espera mas é um começo e está gerando muita esperança no meu coração deixei pra um break deixei pra um break na volta eu quero mostrar algumas imagens fotos e conteúdos a mais daquilo que está sendo feito na Vila Kennedy e acho que até como inspiração pro resto porque eu acho que o Brasil está do jeito que está e a resposta pra um local que é enfim de conflito de perigo é a igreja de corrupção é a igreja então eu acho que Deus está empurrando a gente está sentindo dores Deus está empurrando igreja e tudo pra gente fazer alguma coisa que a gente não sabe também o que é ainda mas eu acho que a resposta por exemplo a corrupção que a gente vive hoje no nosso país que é globalizada está em todos os níveis a igreja André mas qual é a solução não sei mas eu acho que vem através da união das igrejas tem que se unir e esperar de Deus e que Deus quer próximo a gente vai pro rápido break e daqui a pouco a gente volta não sai daí estou de volta com o pastor Michael Lima aqui a gente está falando um pouco sobre a atuação que Deus está fazendo através da união das igrejas na Vila Kennedy eu quero mostrar algumas fotos que a gente iniciou no último bloco colocou mas eu pedi pra segurar agora sim também da cruzada do local olha quanta gente tinha nisso aí começou que horas isso Michael? a gente as igrejas se encontraram nos seus locais onde se reúnem a partir das 18 horas e a gente foi saindo dos seus locais e se encontrando no ponto onde foi de fato a cruzada a partir das 19 como tem sido essa união na visão dos membros você como um líder porque é muito bom ter pastores interagindo café e tudo pensando mas entre a membresia em si também deve ser algo sensacional é interessante porque é o que a gente fala sempre a gente tem feito muitos cafés uma vez por mês os pastores se encontram e a nossa disposição é que a gente comece a também trazer os membros da igreja pra participar também desses cafés ou de interações que eles também nos vejam junto porque durante muitos anos viver uma hostilidade não vou usar hostilidade mas por conta de compreensões teológicas diferenças de denominações placas e um monte de compreensões às vezes até justas justificadas acaba se isolando as igrejas ficam um pouco separadas umas das outras e eu penso que esse tempo de conflito na comunidade vem pra trazer esse avivamento eu quero usar esse termo eu acho que é interessante esse termo trazer vida pra essa aliança pra esse amor Jesus disse o seguinte ele disse o mundo só vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros o maior cartaz de anunciar o evangelho de Jesus não é necessariamente a gente sair pra rua com o microfone a gente precisa de começar a estabelecer uma relação de amor entre nós de maneira fraterna porque o mundo está ausente disso como é que você enxerga o DNA da igreja na Vila Quente eu entendo que claro a igreja tem um papel em comum em qualquer lugar do mundo mas dependendo de onde ela está inserida ela começa a criar um DNA ou situações diferentes por exemplo um exemplo igrejas de brasileiros fora do Brasil por exemplo nos Estados Unidos e nos outros locais ela não é só uma igreja eu até recebi aqui um pastor por exemplo ele chega lá André você quando vai para os Estados Unidos para pastorear brasileiros você além de pastor delas você é o advogado você ajuda ela a conseguir documentação é uma embaixada do Brasil é como se fosse uma embaixada então o cara chega lá às vezes ele é legal ou é mas ele quer se legalizar e está com problemas então o pastor se torna um advogado alguém que ajuda ou aduaneiro enfim tudo para essa pessoa porque requer a situação necessidade quais são as necessidades e qual é o DNA das igrejas dos pastores na Vila Kennedy na Vila Kennedy hoje a gente por conta de ter várias denominações e eu acho em parte muito interessante não tem problema nenhum mas ainda existiu e eu acredito que essa aliança vem para quebrar essas barreiras tanto denominacionais estruturais de compreensões teológica que às vezes a gente se afasta e se separa cria uma distância por questões tão mínimas que na verdade existe uma coisa tão poderosa existe algo muito maior que nos une que na verdade a gente acredita no mesmo Jesus e foi o mesmo sangue que foi derramado por todo mundo mas o sangue foi derramou pela esquerda e pela direita a gente vai criando doutrina que separa mas é o mesmo Deus é o mesmo Cristo é o mesmo sangue nesse caso a comunidade por ser uma comunidade ainda carente você precisa ter noção a comunidade ela tem um potencial incrível ela tem um teatro a comunidade tem um teatro chamado Mário Lago a comunidade tem uma Vila Olímpica tem uma agregação a população é muito grande a gente tem estrutura numérica para eleger sei lá dois vereadores um deputado federal representante a comunidade pode fazer isso mas ainda é muito deflagrado é como eu costumo dizer desculpa se eu usar esse termo talvez se tornar agressiva ainda a comunidade está sendo muito prostituída inclusive ainda eu que por exemplo sou nascido e criado nessa comunidade e vi dezenas de colegas perdendo a vida por conta do tráfico que ainda tem sido o maior causador da destruição de famílias ali a droga enfim para mim ainda é muito desconfortável eu decido entregar minha vida para isso mas eu penso que a gente precisa isso agora de uma maneira muito maior mais global não pensar que a gente vai exercer a nossa influência com relação ao evangelismo ou anunciar Cristo necessariamente simplesmente só com o microfone a gente precisa de entender que precisamos de ser relevante além disso por exemplo eu que desejo propor aos pastores que a gente um dia saia pela rua inclusive tem uma rua que é a rua da feira a gente sai pela rua varrendo com saco de lixo limpando a rua e se por acaso tivermos a oportunidade de orar por alguém ungir a comunidade enfim a gente precisa de entender que a plataforma principal da igreja ao se posicionar não é necessariamente um culto um microfone a gente precisa de ir para a rua no sentido geral a gente precisa de exercer uma influência muito maior porque se a gente achar que a plataforma principal da gente anunciar o evangelho é simplesmente o microfone a gente está restringindo as nossas oportunidades porque nem todo mundo vai até nós nos ouvir nem todo mundo vai conectar o rádio nem todo mundo vai lá para sentar num culto que a gente faz então eu preciso de criar uma plataforma que eu tenha acesso a eles fugir das expectativas do que se espera da igreja eu vejo muito isso com Jesus era assim que a igreja uma comunidade todo mundo que convive numa comunidade que tem igreja alguém próximo tem uma expectativa sobre a igreja eles oram para a comunidade amém tudo fugir dessa expectativa de todo mundo essa é a minha ideia isso é o mínimo que uma igreja acho que o mínimo que uma igreja pode fazer para a sua comunidade não estar serida é o mínimo então Jesus não morreu na cruz por nós para a gente fazer o mínimo perfeito ele fez o máximo por nós ele dá dia seguinte se a justiça de vocês não excederem dos escribas e fariseus não tem sentido tem um livro de Dom Stott chamado o discípulo radical ele diz que eu amo a Deus quando eu amo tudo o que ele criou eu penso que os pastores precisam de se unir de fato e é uma das nossas ideias e é uma das relevâncias que a gente busca é reformar uma creche é pintar uma escola é não esperar necessariamente do governante é criar uma plataforma é falar a altura está vendo uma coisa claro e eu acho que você vai entender como eu vou falar mas eu tenho uma pregação de um pastor que eu gosto muito americano que ele fala de igreja perigosa então você está no lugar o perigoso a tua igreja tem que ser perigosa perigosa perfeito vocês entendem no bom sentido eu gostei muito dessa expressão tem que falar na altura porque está todo mundo acostumado com perfeito tem que ser uma igreja espiritualmente hostil se é que eu posso falar isso eu entendi perfeito mas tem que ser perigosa tem que de fato só chamar atenção e além meu queridão obrigado estou orando por tudo que está acontecendo lá a Boas Novas a gente falou muito da cruzada que teve lá entre as igrejas enquanto com a gente a gente continua orando por você que é uma maravilha que ele está nos assistindo na rede Boas Novas graças a Deus podemos cobrir e abençoar a vida de todos através do canal digital 5.1 que Deus abençoe vocês tragam paz a paz do Senhor para vocês obrigado meu amigo e pela sua audiência até a próxima tchau tchau tchau